Ei pessoal, como é que vocês estão? Espero que venha mais um vídeo começando aqui agora e de antemão já vou pedindo desculpa pela rouquidão, vocês que vêm acompanhando a gente que vêm acompanhando lá na comunidade sabem que essa semana foi muito complicada pra mim eu fiquei ruim, fui parar no hospital, mas é isso, eu tô aqui agora e agradecendo também pelo carinho de vocês, obrigada pela força, obrigada pelas mensagens obrigada por tudo que vocês vêm enviando pra gente, a gente tá lendo tudo aos pouquinhos eu tô acompanhando lá sobre os dois vídeos que a gente citou, a gente tá acompanhando e logo logo, assim que der, eles vão sair, por enquanto a gente vai continuar aqui com as indicações inclusive agora a gente vai fazer um vídeo sobre as indicações, beleza? E aí, claro, pra vocês não esquecerem, quem não é inscrito no canal faz o quê? Vai aqui embaixo, se inscreve, ativa o sininho de notificação, já vai deixando aquele like compartilha pra quem você acha que curte esse tipo de conteúdo deixa o seu like, porque é muito importante gente, deixa o like, eu já expliquei pra vocês quanto mais vocês curtirem os vídeos que vocês gostam, mais o YouTube vai recomendar pra vocês tem um pessoal ainda mandando mensagem dizendo que tinha vídeos que não tinha visto ainda que a gente não mandou notificação, não é a gente que manda, é o YouTube então curte, comenta, participa, que aí ele vai ver que você tem interesse em mandar pra você tá bom? Fez isso aí? Se inscreveu? Já deixou o like? Agora bora pro vídeo Imagina você tá em um relacionamento por 31 anos 31 anos e de repente após um acidente envolvendo você ou sua parceira surge um parente, no caso uma parente e resolve decidir o que é certo, o que é errado, o que deve ou não ser feito desrespeitando totalmente essa relação, fingindo praticamente que ela não existe a ponto de provocar uma separação dolorosa é aquele tipo de filme que te faz pensar e repensar no quão maldosas as pessoas podem ser com preconceito é um filme dramático, romântico, com um pouco de comédia que merece muito ser assistido e daí eu já te pergunto e você, se estivesse nessa situação como que você reagiria? Você lutaria até o final pra estar junto do seu amor? Bora falar um pouquinho do filme agora Tempestade na Estrada Estela e Dot são duas mulheres que vivem juntas há 31 anos em uma cidade pacata nos Estados Unidos onde construíram suas vidas e uma linda história de amor até que de forma inesperada Dot sofre um acidente doméstico e é aí que começa todo o drama da história quando sua neta decide interná-la compulsoriamente em um asilo não conformada com a situação e a falta de respeito do que foi feito Estela planeja raptar a esposa do local e as duas começam juntas uma viagem até o Canadá onde desejam se casar no meio do caminho elas conhecem um jovem bailarino e continuam a viagem a três passando por descobertas, aprendizados e muitas histórias emocionantes vocês terão a bela interpretação das atrizes Olímpia Dukanks que interpreta Estela e Brenda Freak, a Dot assista ao filme e acredite que você pode encontrar alguém muito especial sim nunca desacredite do amor todas merecemos estar ao lado de quem amamos e assuntos de meninas traz uma história até comum para quem já se descobriu há algum tempo para quem está se descobrindo agora quem nunca passou por certas situações como fazer algo que não queria ou começar a namorar um cara para agradar a família ou fingir namorar um cara para agradar a família e as protagonistas desse filme passam por isso a história é bonita a história é leve ao mesmo tempo não tão leve mas é uma história romântica é uma história não se refere só ao casal se refere também à amizade ao quanto é bacana você conseguir encontrar alguém que te respeita que não te julga que está ali ao seu lado independente de qualquer coisa mas também mostra os altos e baixos da insegurança adolescente sobre viver o que você quer viver ou agradar os seus pais ou agradar a sociedade enfim é disso que fala o filme vamos falar um pouquinho dele agora assunto de meninas Mary Bradford é uma jovem sensível que ficou muito abalada com a morte da mãe e sem pensar em seus sentimentos foi levada pelo pai e a madrasta a um internato feminino lá ela conhece Paulie e Tori duas jovens amigas que acabam se dando muito bem com ela o que ela não imaginava era que as duas tinham um relacionamento íntimo e agora Mary fazia parte desse segredo acompanhando a história das duas se tornando sua confidente assim vendo de perto as dificuldades e insegurança das duas inclusive quando são pegas na cama e Tori se vê obrigada a começar um relacionamento heterossexual para que parem julgamentos sobre ela a trama gira em torno da dor e das paixões para lidar com essas dificuldades será que o medo será vencido? o filme traz as atrizes Piper Perrable que interpreta Paulie Oster a mesma que fez o filme maravilhoso Imagine Eu e Você como a atriz Jessica Perra que interpreta Tori Moller e claro a fantástica atriz Misha Barton que fez a Mary Bradshaw se você não é da época famosa da série Deus deveria assistir muito boa essa série e ela foi ninguém menos que Marisa Cooper a protagonista e só ressaltando que esse filme foi lançado no ano de 2001 e mexeu com muita gente principalmente com quem estava vivendo a sua fase de descobertas e se você ainda não assistiu eu recomendo que assista Livrando a Cara ou Save Face que é o título original do filme traz a sociedade chinesa abordando temas como a homossexualidade e amor entre gerações diferentes é um filme do ano de 2004 que fala sobre aceitação preconceito e se você é o tipo que gosta de filmes românticos esse é um filme que você vai gostar muito as atrizes são maravilhosas a história é maravilhosa é uma história fofa a maioria dos filmes orientais sempre tendem a trazer isso histórias fofas interpretações meias e aquela pitadinha de mão porque tem que ter é um daqueles filmes que você vai pegar a pipoca vai sentar no sofá e não vai querer sair até o finalzinho bora falar um pouquinho dele agora livrando a cara o filme segue a vida de duas jovens numa comunidade chinesa nos Estados Unidos Vivian e Will que se vêem pela primeira vez numa festa e começam a estreitar relações Will Peng interpretada pela atriz Michelle Kruzak é uma jovem cirurgiã com uma carreira promissora que se descobre lésbica aos 28 anos de idade quando se apaixona pela linda bailarina Vivian interpretada pela atriz Lee Shaggin Will vive em Manhattan e não tem vida social a sua mãe viúva não consegue compreender porque é que a sua filha é atraente passa todo o seu tempo trabalhando e não tem um relacionamento ou nem pensa em casamento esta mesma mãe que é expulsa da casa do pai aos 48 anos por estar grávida e não querer falar o nome do pai da criança aparece em seu apartamento certa noite com as malas nas mãos porém agora é que tudo pode acontecer porque a vida que ela achava que a filha não tinha estará passando bem na sua frente só que de uma forma que ela nunca imaginou ou desejaria que fosse ao conhecer Vivian Will começa a viver tudo o que sempre desejou e sentindo que o desejo a reprime Vivian procura ajudar com que ela relaxe e aprenda a viver melhor sua vida as duas se encantam igualmente uma pela outra sentimentos atração paixão e uma intensidade única o problema é que agora que está vivendo finalmente uma vida uma relação que a faz bem Will depara-se com o conflito de ter que lidar com sua mãe grávida em casa uma carreira que lhe ocupa todo o tempo e um relacionamento que tem medo de assumir como e de que forma ele vive no mundo de sua mãe ela terá coragem de enfrentar tudo por seu grande amor acredite vale muito a pena assistir esse belíssimo filme e é isso aí meus amores esse foi o vídeo de hoje esses foram os filmes de hoje espero que vocês tenham gostado foram três filmes bem diferentes e é isso espero que vocês assistam o filme espero que vocês comentem aqui já deixa aqui embaixo comentários se você gostou do vídeo se você gostou dos filmes se você já assistiu é isso como sempre a gente vai se falar aqui nos comentários tá bom e é isso até o próximo vídeo fica ligado que logo logo essa semana ainda tá saindo outro tá bom beijo meu beijo da E e até o próximo vídeo e aí e aí